Quero trazer para você uma informação muito importante, que é uma atualização. Ontem a gente publicou, as redes sociais estão dominadas por essa informação de que Gilberto Michelin estaria desaparecido. Coloca as imagens na tela, por gentileza, produção. Para você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, muito obrigado pela sua audiência, inclusive. Noticiamos ontem, realmente, a nossa missão aqui, todo mundo sabe que é ajudar, não é verdade? Mas, de acordo com informações do próprio Gilberto Michelin, que fez contato com a NPTV, ele está bem, beleza, pessoal? Ele não está desaparecido, tá? Quem entrou em contato com a gente, Tanilo, não, 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 estou desaparecido não, Tanilo. Está tudo bem, eu estou bem, tá? Muita gente se preocupando com ele, os amigos se preocupando com ele, inclusive, também. Então, trazemos para você, aqui no programa do Tanilo, essa atualização já de cara, antes de chamar os nossos oficiais patrocinadores, beleza?